A CIDADE NO BRASIL 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 O GRÃO A CIDADE NO BRASIL 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 RAUMA A CIDADE NO BRASIL de participar da articulação, e aí acabei falando para o grupo também. Não resisti, aprendi a mexer a panela, aí não resisti. Eu, depois que o meu marido morreu, fiquei sozinha. Você sabe que aí as meninas vão ficando moças, vão se mandando, né? E a avó fica sozinha. Mas eu acho que aqui nós nos formamos uma família muito grande. É um prazer de a gente se encontrar, essa brincadeira, essa intimidade da gente, né? É tão bom, gente. Às vezes quando eu vejo que já está chegando quinta-feira, eu tenho que ir para o grão. O fato da gente se encontrar também, a amizade, o carinho que a gente adquire uma pela outra, a convivência é muito gostosa. A Rede é um movimento popular que ajuda na articulação de todos esses grupos no estado do Rio de Janeiro. E, assim, os grupos que a gente conseguiu conhecer, na verdade, né? Porque a gente até tem conhecimento que existem muito mais experiências do que essas que a gente conseguiu articular. E que não tem religião específica, não tem partido, isso é princípio. Então, um dos nossos princípios é esse, né? Que não tem a questão da religião de partido político. Até para ser um movimento autônomo, independente. Cada grupo ia começando de acordo com a sua realidade e a prática era diversa também. Agora, tinham alguns pontos em comum, que é isso, é o trabalho voluntário, é você acreditar que a medicina natural tem uma importância muito grande, é você acreditar que esse saber popular é importantíssimo, né? Eu acredito no que eu faço, né? Tanto que eu uso os chás, uso tintura, uso pomada. É muito difícil eu comprar algum produto fora, né? Eu uso mesmo isso daqui. E participo da questão da organização, assim, de ver as leis que podem ajudar a respaldar esse trabalho. E para isso a gente começou a mapear um pouco o Rio de Janeiro, para saber aonde existia esse trabalho, como esse trabalho era realizado, de que forma que ele era construído. E aí descobrimos um número enorme de grupos. Normalmente era um grupo que reunia uma média de 10 a 15 pessoas, a maioria mulheres. E mais de 80% desses grupos se organizam nos fundos, no espaço das igrejas. E naquilo, a gente vendo que as outras comunidades já tinham a cozinha alternativa, quem fazia remédio, a gente procurou aprender, né? E procurou também abrir a nossa cozinha lá para o São Sinal. Eu acredito que isso aqui é um patrimônio, de fato, né? E acho que todo mundo tem o direito de fazer e de utilizar. É Santa Maria. Temos a florzinha roxa também, que nós fazemos o sapão. Temos a laranja lima, que as folhas a gente também faz o xarope. A cana do brejo, né? Que muitos chamam de canela de macaco. O que é o nosso trabalho? É ensinar as outras pessoas a trabalhar com as plantas. É aprender com os mais antigos, aprender com as pessoas que têm mais experiência e ir passando para as outras pessoas o uso das plantas. Seja na cosmética, seja no tratamento de alguma doença, seja através de uma pomada, seja através de um xarope, de uma maneira que for. A gente queria ser, de fato, um movimento articulador das experiências. Então, a primeira coisa é que agora a gente vai ter um momento, né? Que é o objetivo do encontro, que é a troca de conhecimento em relação ao reconhecimento das plantas medicinais. Todo ano, a gente faz um encontrão desse para marcar outros dias, né? Para a gente poder fazer um tipo de reciclagem, né? A gente aqui é uma troca de energia, a gente dá receitas. Com esses encontros, né? Da partilha, que a gente partilha o conhecimento, a gente aprende, né? E também através dos livros. Inclusive, eu tenho um livro aqui que dá um tempo para eu pegar o livro para vocês. Quais são os exemplos? Aí depende porque, depende para que vai ser usada a pomada. As plantinhas do mato curam cachumba quebranto e lumbago Veneno de cobra, bronquite e figau As plantinhas do mato curam cachumba quebranto e lumbago Veneno de cobra, bronquite e figau Arruda, canela, jasminha e carqueja, mamona, mostarda, louro e tabaco Trabalho muito no barro Você pode passar no corpo todo Você vai ver que aonde está a doença Fica naquilo, fica molhadinho Sabe? E vai custando a secar Enquanto não for eliminado todas as bactérias, todo o fundo, toda a febre que dá Ele não seca Tem gente que diz, ah, mas é um barro Não, isso aqui é um barro tipo assim A gente tem, aonde a gente pega Não passa animais Não tem minhocas Não tem contato com bicho nenhum E é um metro e meio de profundeza da terra E depois a gente energiza ele à base do raio solar, né? E depois nas bases das ervas, a aromaterapia A gente está correndo risco de perder isso Por causa da questão médica, de se apropriar Desse saber E achar que só o médico que pode fazer, né? E acho que não é bem assim A gente não é contra o saber técnico Só encara o saber técnico como outro saber O saber popular é um saber que tem a sua importância e seu espaço Ah, porque não pode dar a planta medicinal Tomar de qualquer maneira Tem que conhecer não sei o que Mas o medicamento do laboratório pode Não tem problema nenhum Então a gente até questiona isso, né? Porque vende na farmácia de qualquer maneira O vizinho vai lá e indica e o pessoal toma E a planta, que é uma coisa nativa E que a gente tem consciência de que não vai fazer mal nenhum Aí tem sempre aquelas restrições, né? Dos médicos falarem que não deve, que não pode E existe por parte do governo federal Através do Ministério da Cultura Um referencial que pensa, que discute essa questão do registro A partir de um inventário do saber popular Onde garante que homens e mulheres possam produzir Possam trabalhar com as plantas medicinais E serem reconhecidas e respeitadas A partir das leis colocadas Só que não passa pelo Ministério da Saúde Mas passa pelo Ministério da Cultura A minha avó, né? Ela era parteira Então quando a pessoa tinha uma criança Aí então ela sempre dava a mulher Até tinha um jeitinho engraçado, né? De fazer com as folhas Socava as folhas, colocava, minerava as folhas Colocava num prato Colocava cachaça em cima Botava fogo, queimava Aí dizia que é lambada, né? Aí então ela dizia que era muito bom, né? Pra tirar a friagem da mulher E fazer a limpeza, né? Essa lá e eu trouxe lá no Pará E levou pra aquela... Amarelão pra fazer... O remédio pra fazer amarelão Patite Por fígado, baço A planta muda muito de nome Através de região Apenas num lugar de chão Tem um nome E em outro lugar tem outro, né? Eu comprei essa planta no outro De plantas medicinais Do cerrado de Minas Gerais Mas não com esse nome O Beladona é uma árvore pequena Que tem uma flor parecida com um copo de leite Utilizado pra fazer pomadas Usadas em furúnculo Otite E também pra bronquite Ela também é tóxica Nós devemos tomar o chá Então, quando o médico descobriu Que eu tava com câncer Ele primeiro me deu Diz que não sabia Quanto tempo de vida que eu tinha Se era um mês, uma semana Então, aí eu comecei A Lia começou a fazer Pra minha garrafada da babosa E eu comecei a alojar A argila na barriga E eles falavam Que depois da operação Que eu teria que fazer A segunda fase do tratamento Que seria a quimioterapia e a radioperapia E eu falava pra ele Que eu não ia fazer Porque eu não ia ficar careca Aí fui e durou Cinco horas a minha operação Foi seis médicos Aí passou Depois de três meses Eu fui pra revisão Pra poder fazer A segunda fase do tratamento Que seria a quimioterapia e a radioterapia Aí, né Fiquei esperando Juntar aquela junta médica Pra poder Conversar sobre o meu caso Aí o médico Lá de longe Eu tava vindo pelo corredor E eu fui encontrar com ele No meio do caminho Ele chegou perto de mim E disse Tereza Tem uma boa notícia pra te dar Você não vai fazer Nem quimioterapia Nem radioterapia Aí eu perguntei assim pra ele Qual a minha chance Falei assim Cem por cento Aí depois que passou um tempo Ele veio me perguntar O que que eu tinha feito O que que eu tinha tomado Eu falei Por que que o senhor tá falando isso? Porque você fica envolvida Com esses negócios doidos De remédio E você deve ter feito alguma coisa Porque os exames que eu fiz Dava tudo como a lesão Era profunda E não era nada Quando eles me abriam Não era nada daquilo Eu contei Eu contei que eu tinha tomado A garrafada da babosa Me afeito com argila Eles pegaram e botaram lá O conhecimento A gente não segura o conhecimento na mão Ele é um bem imaterial Então pra gente ter reconhecido Esse bem imaterial É preciso que a gente mostre Que realmente ele é um bem Que existe Que é repassado geração a geração Pra que a gente junta Possa contraponto Com nossos argumentos Com a nossa prática Essa verticalidade Colocada pelos nossos governos A gente vai ouvindo aquela voz Que tava esquecida Porque o sabor popular Foi esquecido A voz do povo foi esquecida Então a gente vai ouvindo de novo Retomando E quanto mais a gente escuta Mais a gente gosta Quem tem vontade Vai aumentando Quem não tem paralisa Porque as vezes a gente não dá só o peixe A gente ensina a pescar também A gente trabalha com o povo E a gente trabalha pro povo E nós não trabalhamos visando lucro Nós trabalhamos pra ajudar O lucro da solidariedade Ela tem um ingrediente Um segredo Que é o amor Eu faço mesmo com carinho Eu adoro fazer Tomei amor pela terra E vou isso Aqui eu acho bom A gente senta uma livre Sentam lá Passa que o remédio Fica mexendo Por dentro da gente Aqui Eu acho bom As plantinhas do mato Curam cachumba Quebrando lumbago Veneno de cobra Bronquite e pigarro As plantinhas do mato Curam cachumba Quebrando lumbago Veneno de cobra Pisou no meu calo assim Eu rodo a minha baiala Afro com violeta Pitou com pitanga E um bom rezador Pra curar nossas manhas As plantinhas do mato Curam cachumba Quebrando lumbago Veneno de cobra Bronquite e pigarro As plantinhas do mato Curam cachumba Quebrando lumbago Veneno de cobra Bronquite e pigarro Arro da canela Jasmin e carqueja Mamona, mostarda Varro da canela Pirate e pigarro Junto Para isso Obrigado.